Bom, ainda falando de política, dirigentes do PSDB e MDB admitem ali nos bastidores que decidiram divulgar que as siglas discutem a formação dessa possível federação partidária apenas como um fato político, um jogo de cena eleitoral e essa apuração é do colunista Igor Gadelha, quem eu convido para vir aqui no estúdio e estrear aqui a sua participação diretamente do estúdio do Metrópolis aqui em Brasília. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Caio. Sempre um prazer estar participando aqui do Bolete Metrópolis. Pois é, ontem houve essa notícia ventilada de que o PSDB poderia se federar com o MDB e com isso ganhar força aí. Na verdade não é nada disso. É isso, Caio. Foi tudo espuma política como as lideranças políticas costumam dizer aqui em Brasília. O MDB e o PSDB, os dirigentes desses dois partidos, eles admitiram nos bastidores que publicizaram esse possível acordo para uma federação apenas para tentar criar um fato político e embaralhar o jogo eleitoral. Vale ressaltar que MDB e PSDB, cada um tem um presidenciável. O MDB tem a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República e o PSDB tem o governador João Dória como o seu presidenciável. E esses dois presidenciáveis, eles pontuam muito baixo nas pesquisas. E aí os dois partidos foram, criaram esse fato político em meio à fraqueza de seus candidatos nas pesquisas para tentar embaralhar o jogo eleitoral. Uma prova disso, e esse é um bastidor que a gente contou na coluna, Caio, uma prova de que eles não estão levando a sério, é de que as lideranças do MDB e do PSDB não foram consultadas antes sobre essa federação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB, uma importante liderança, ontem ele teve uma reunião com João Dória, teve uma reunião com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e até com o presidente do MDB, e nenhum deles contou que isso estava sendo discutido. Um ponto importante que eles dizem é que, embora tenha essa espuma política, eles admitem nos bastidores, os presidentes do MDB e do PSDB, que a federação não vai vingar, porque há muita divergência nos estados. Embora as direções de MDB e PSDB estejam muito afinadas no plano nacional, nos estados há muita divergência, aqui no Distrito Federal há divergência, em Alagoas há divergência, então por isso não deve prosperar. Agora você tem um outro assunto também que você noticiou aqui em primeira mão, sobre enquanto o Bolsonaro conversava ali a possibilidade do ministro da Defesa, Braga Neto, ser o candidato a vice-presidente nas eleições deste ano. O senador Flávio Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniram com o atual presidente Hamilton Mourão para discutir o futuro político. Que fim vai levar Hamilton Mourão? Olha, Caio, esse foi um bastidor que a gente trouxe exclusivo na coluna, aqui no Metrópolis. O presidente Jair Bolsonaro estava lá no Ministério da Defesa, reunido com o ministro da Defesa, general Braga Neto, e com os comandantes das três forças. Braga Neto, vale ressaltar, é um dos nomes mais cotados para ser o candidato a vice-presidente de Bolsonaro em 2022, nesse ano. Enquanto o Bolsonaro estava lá no Ministério da Defesa, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente, aportaram lá no gabinete de Mourão, no Palácio do Planalto, para discutir o futuro eleitoral de Mourão, já que Mourão não deve ser o escolhido do presidente Jair Bolsonaro. O que eu apurei? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o Flávio Bolsonaro, eles querem que Mourão seja candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, e não pelo Rio Grande do Sul. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele já até admitiu que poderia ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas ele tem focado a maioria das agendas políticas dele no Rio Grande do Sul. Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro não querem isso, querem que Mourão seja candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. E aí, Caio, tem um bastidor muito interessante. O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, ele tem um candidato ao Senado no Rio de Janeiro, que é o senador Romário, que deve tentar a reeleição. Mas a avaliação do Ciro Nogueira e do Flávio Bolsonaro é de que o Romário não tem chances de se reeleger, ele tem ido muito mal nas pesquisas, e por isso eles querem apostar em Mourão. Eles avaliam que Mourão tem mais chances de vencer a disputa pelo Senado no Rio de Janeiro. Vale lembrar que este ano haverá apenas uma vaga ao Senado em disputa por cada Estado, não duas, como nas últimas eleições. Por isso, então, é primordial. Eu conversei com o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse que se limitou a dizer que a reunião com o Ciro e com o Flávio foi apenas para discutir o cenário eleitoral, não entrou muito em detalhes, mas me disse que sim, deve tomar uma decisão até o início de março, ele deve anunciar o seu destino, o seu futuro eleitoral.